CANTADOR 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 Estampada em seu corpo forte O abraço que amada Que amor lhe deu O perfume que lhe envolveu Vê seu corpo dançar no espaço No aroma do abraço Em que se ergueu Em que se perdeu Cantador que amou demais A vista pela janela O dia que o sol lhe traz No brilho o sorriso dela Cantador que amou demais A vista pela janela O dia que o sol lhe traz No brilho o sorriso dela Amanheceu E quem se importa Se ninguém viu Anoiteceu Alguém na porta Ela se abriu O dia que o sol lhe traz